Pessoal, tudo bem? Falamos aqui do departamento de água aqui do município de Juízo, no DAIS, para relatar um problema que aconteceu nesse final de semana. Nós recebemos inúmeras reclamações, não foram uma, duas, nem três, nem quatro, nem cinco, foram várias reclamações da falta de água em alguns bairros da cidade. A população ficou revoltada e ficou mais revoltada ainda porque não houve um comunicado por parte do DAIS para que a população pudesse ficar preparada para esse momento. Na quinta-feira, na verdade, foi falado que iria faltar água, água aqui no município. Estou aqui com o Aécio Matheus, que é o contador do DAIS, que vai nos explicar, Aécio, o que aconteceu que a população ficou sem água, boa parte, nesse final de semana. Então, exatamente, a gente teve uma manutenção programada na quinta-feira, a gente teve uma substituição de um filtro, a gente está passando por um processo de reforma da estação de tratamento de água, então a gente fez essa colocação desse filtro novo e a gente também aproveitou para fazer uma manutenção nos registros da captação. Então, são dois serviços distintos que a gente programou para fazer em um período só, em um dia só. O que ocorre é que a empresa contratada terminou demorando um pouco mais o período para fazer a instalação do filtro, Então, a gente ficou o dia inteiro sem o fornecimento de água. Porém, isso havia sido comunicado na quarta-feira, foi soltado um comunicado para a população para se precaver dessa interrupção no fornecimento. Na quinta-feira, no final da tarde, voltou o fornecimento, porém, no sábado, a gente teve um novo problema, que foi uma falta de energia lá no sistema de captação. Então, não no sistema efetivamente, mas sim no bairro, em parte do módulo 5, a gente acionou a Energiza, eles resolveram o problema, demoraram em torno de duas, três horas, mas resolveu o problema, então, restabeleceu o fornecimento novamente. Então, a gente teve essas duas situações que ocasionou a falta de água. A gente sabe que tem alguns locais da cidade que tem uma dificuldade maior para receber água, tem um problema de pressão quando desabastece, quando seca a rede, mas a gente trabalhou e fez de tudo para voltar à normalidade o mais breve possível. As pessoas reclamaram, Aécio, porque não foi comunicado, né? Não houve uma nota, pelo menos aí do DAIS, nesse final de semana, para poder se precaver, né? As donas de casa, os pais de família que chegam em casa para trabalhar, para descansar, enfim. Então, no caso da manutenção programada da quinta-feira, a gente comunicou, então, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às mídias. Eu mesmo, pessoalmente, eu ouvi o comunicado no rádio, a gente viu nos grupos de WhatsApp, só que nem toda a população termina tendo acesso aos meios de comunicação, à imprensa. Então, não tem como fazer chegar em 100% das residências isso. No sábado, foi um problema pontual, ali, de rápida resolução, que não houve essa necessidade de fazer esse comunicado. Apesar que também foi noticiado, pessoas que procuraram, pessoas de rádios, a gente passou a informação para tentar alertar a população. E a gente pede para a população também se precaver, ter reservatórios em suas residências que dão suporte quando tem uma possível falta de água, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm reservatório. Então, toda vez que interrompe o fornecimento de água, a pessoa de imediato já fica sem. Então, é necessário a população se precaver, ter essa estrutura em suas residências para evitar. A gente busca fornecer água durante 24 horas, todos os dias. As manutenções, elas são necessárias. Se a gente não fazer manutenção, o sistema, uma hora, não vai conseguir atender mais a necessidade. Então, a gente programa e tenta fazer de uma forma que utilize o menos tempo possível sem o fornecimento de água. Hoje, segunda-feira, a água já está normal em todos os bairros? O abastecimento está regular. Pode ter um ou outro lugar que, às vezes, a água demora um pouco mais para chegar. Mas foi feita uma conferência pela manhã e o pessoal da operação disse que estava chegando água em todas as residências. Existe um telefone do plantão, do DAS, para o final de semana, para casos como este, se a pessoa quiser entrar em contato? A gente tem, nas próprias faturas, um celular que fica com a equipe de plantão, que fica à disposição do pessoal. E, durante o expediente, a gente tem o 2727. E, durante o final de semana, a gente tem o site do 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 site.